Me dá a foto da prefeita, por favor. É um espetáculo, não é? Uma beleza essa mulher. Estonteante, não, Percival? A beleza dela te chama a atenção. Sedutora, olha só. Tudo vermelho, até os lábios. Bonita, moça. Linda. É bandida. Aí só não sabia. Ela é a ex-prefeita de Bom Jardim, no Maranhão. Lidiane Leite, a prefeita ostentação, está presa de novo. É suspeita de desvio de verba nada mais é do que roubar o dinheiro do povo. Ela vai cumprir, essa é a piada do Brasil, roubou dinheiro do povo e vai poder cumprir prisão em casa, sem tornozeleira eletrônica, porque está amamentando um bebezinho de seis meses. Me dá a imagem, por favor. É ela aí? Não. Não. Não, 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 não. Não, vem pra mim, por favor. Vocês erraram a imagem. Essa mulher aí, a mesma que está na foto? Espera aí, essa foto está com Photoshop. Parece tuas fotos da internet. Mas aí ela está produzida, Bate. Mas deixa eu ver ali, deixa eu ver de novo. Não, não é possível. É a mesma? Põe no ar a reportagem pro Brasil. Lidiane Leite, que ficou nacionalmente conhecida como prefeito ostentação, está com aparência diferente de cabelos escuros. Ela foi presa em casa pela polícia civil após uma solicitação do Ministério Público, que também impediu a prisão do ex-secretário e ex-marido de Lidiane, Humberto dos Santos, conhecido como Beto Rocha. Os dois, segundo a denúncia, fazem parte de um esquema criminoso de desvio de verba pública. Esta é a segunda vez que Lidiane é presa e a primeira que vai responder na esfera penal em prisão domiciliar sem o uso de tornozeleira eletrônica. A justiça também determinou que o passaporte dela fosse apreendido. Segundo o Ministério Público, a tornozeleira foi solicitada, mas a recomendação não foi colocada no mandado de prisão. A ex-prefeita já tem pelo menos duas condenações expedidas este ano pela comarca do município de Bom Jardim. Uma em março, por improbidade administrativa, após redução indevida do salário de professores entre os anos de 2012 e 2014, e outra em setembro, por desvio de verba que seria destinada à pavimentação asfáltica do município. Neste caso, conforme a sentença, Lidiane deverá devolver integralmente aos cofres públicos o valor de R$ 998.691,27. Lidiane também responde a um processo na Justiça Federal. Ainda estão sendo apurados pela Justiça Estadual os desvios de merenda escolar, compra de caixões, licitação de reformas de escolas e locação de veículos. Ela também foi obrigada a devolver aos cofres públicos recentemente R$ 12 milhões. Já o ex-secretário e ex-marido dela, Humberto dos Santos, é réu em pelo menos cinco ações penais. Tem uma condenação criminal por corrupção eleitoral em Bom Jardim e mais duas outras ações penais que tramitam na Justiça Federal por suposta prática de delitos contra a lei de licitações. Humberto já é considerado foragido da Justiça.